Compromisso número 1 Em cada casa, a última pessoa a deitar-se deve verificar se as luzes estão apagadas. Compromisso número 2 Substituição de lâmpadas incandescentes por lâmpadas de poupança de energia. Compromisso número 3 Colocar todas as secretárias junto de janelas. Compromisso número 4 Substituição de aquecedores por recuperadores de calor. Colocar todas as secretarias. Ninguém tem tempo para isso. E aí Legenda por Sônia Ruberti